E aí pessoal, beleza? RimaSlog HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. E agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho. Deixe nos comentários sugestões de temas, ataque, resposta, flow, bate e volta, aquele raude histórico, aquele raude eletrizante, aquele seu MC favorito. Deixe aqui nos comentários, rapaziada, sugestões de melhores temas. Espero que entenda de verdade. O YouTube mudou as regras, então bora lá reagir à batalha junto com vocês. Bora lá. E vocês? Oh, 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 oh. Meu parceiro, tenho muita satisfação em te ver. Sei que no tempo que eu tava parado, muita coisa aconteceu pra você. Mas essa luta aqui é pra valer. Eu vou mostrar que você é mirim Eu voltei nessa porra pra provar que essa geração não é tão forte assim Então que se foda mano, não tem problema Porque minha rima é expróspera Se o papo vai ser geração, sua cara tá antiga e a cara tá próxima Não tem problema né meu mano, eu te provo que você é mirim Porque o tempo caminha comigo, nunca passa através de mim É, o tempo caminha com você, mas se mata de nego você tá de besteira No meu relógio eu tô no pódio, eu olho no ponteiro e tenho canos na coleira Cê vai entender, eu rimo sem besteira Hoje eu rimo aqui nessa rua, engraçado você é da minha geração Você sabe que eu comecei junto com a sua, né? Esquire que eu faço um plug, você não pegou eu, eu pego esguido agora Então já pegue que eu faço aqui pra quem cê nega Agora pega o repubi, pega o repubi, pega o repubi que eu te abraço Sabe que eu já tô fazendo agora, tá capaz, faz teu prazo Misteri tá mandado, esse terceiro round foi bem forçado Trouxe a tropa de barulhos pra gritar pra você Faltou você comprar o jurado Eu não vou comprar o jurado, eu não me desespero Terceiro, duvidoso, claro, foi 2 a 0 Aí você vai vender, números que te prende Pois a ponte que é foda, contra mim você se rende Foi 2 a 0, o que porra vai se foder Não acertou o avanço que acertou com o JB Porque cê sabe meu mano, aqui nada se acostuma Se não botar Detroit, você não acerta uma Acerta o cara, eu vou fazer meu tri Porque eu rimava, antes disso existir A batalha é de dupla, aqui é uma tortura Se eu erro o tiro, vem fogo de cobertura Deixa o like, se inscreva no canal né, por exemplo Só bora, só bora Esse cara tá uma maçã Eu sei que vocês gostam de encaixada no beat, só bora Eu sei que é uma putinha, sei que é uma putinha Calma que eu vou rimar, cê vai perder a linha Acerta minhas costas, vou causar seu fim De frente cê não bate, só cinto a ganha de mim Coitado, pra você ganhar de mim cê tem que vir multiplicado Tá achando meu mano cê é gigante? Não é porque seu cabelo é grande que seu coco é pensante Ele é pensante no improvisado Mas calma que eu que me sei ficar de lado Pra ganhar do Johnny tem que ser multiplicado Eu também vou ser o Vitor, vou bater nos dois Pra você sentir um terço do que você fez com os jurados Leva mal, rima decorada pra passar Na seletiva do regional, vem com o original pra te matar Cê mandou várias mano, tudo já foi dito, já foi ouvido Nesse mundo meu parça, tudo já foi sentido Por isso, eu sou o seu problema Realmente isso é seletiva, igual a justiça do sistema É a justiça do sistema, justiça do sistema Bom quesito pra nós pôr nessa batalha A justiça do sistema é igual sua rima Que nós sabe o que vai dar no final Essa porra sempre foi falha E a sua é perfeita? Então agora meu mano aqui você se ajeita Por isso que eu tô sem limite Você fez definição de cristalho Um erro em cima de um beat Um erro em cima de um beat E você mostra seu limite Vem aqui com uma rima decorada Renato Russo disse Quais palavras que não foram ditas E quais rimas que o aqui não foi pensada Exatamente, mas quem fez como eu fiz? Quem foi professor? Quem foi um aprendiz? Eu rimo pela mãe, não puxo um gatilho Renato Russo, seu problema é com pais e filhos Com pais, com filhos, com netos Que todos sofreram e ficaram quietos Mas hoje o papo é louco Eu passo aqui no papo reto Com argumento vou mudar a mente até do feto E do desafeto Eles gritaram pois eles não tão mais duro Você tá pegando mole e não deu Quanto eu tô trabalhando duro Por isso agora eu te enduro É realmente você é um feto Achou que ganhou prematuro Tá falando da elite Isso aqui é ele Vem para a minha cara Os caras são bravos mais Ambasados, deixa eu ver Vocês queiram em carnação agora Só bora É o intercho No vídeo de si eu te dobro Eu te sobro Faz a dobra Corra seja Se recobra Eu te cobro Eu te quebro Faz assim Sabe mano que é no fim Você é só o povo da corte Pelo visto o rei que tá aqui Olha só Esse é o argumento Você é o rei do detroid Deixa que o Chile é o rei do entorno É o entretenimento Corroa Toma Seu novo rima boa Se foi no teu lugar Nós é rei Mas cada um com a sua coroa Corroa Com a sua coroa Cada um com o seu reino Por isso mano Meu reino tá aqui Por isso motiva o mano que eu treino Então nessa você vai Tem que entender Que rimando aqui é o brinco A coroa tá na minha cabeça E você tem o rei Se aquele tá no brinco Corroa Na moral mano Para de pativaria Antes nascer do rei na barriga Do que ter uma barriga vazia Corroa Escuta agora que essa brincadeira Sabe pro Salvador Tava vazia Só que eu consegui encher a geladeira Corroa Eu sou a geladeira e lião sequela Eu sou o bicicleta 70, 70, 70 Fico em cima dela Ah, então você vai pegar Sabe que o que morro agora Eu faço São barulhos Tem que ser boa De for barulho A pavoreira? Ah, esse cara tá bem feliz A DMRJ Aqui é território do puto de Paris Aí ó Rio de Janeiro Junto da aldeia A maior do Brasil Não é pra te dar Mas aqui é território hostil É território hostil Só que Eu faço a de mim E eu te bato Nesse limite de trio O Rafa na aldeia Fez a Guimara Ano que vem Não Vou jogar sua cara O Rafa na aldeia Meu cantor tá pronta Calma, né? Essa é a tua luta Se eu não vai sair Pouco tá depois E no podcast Pedir desculpa Aí ó Quando eu fui na aldeia Escuta Ouça eu na silão Eu não joguei o mic no chão Eu vou Eles é o mic E fui campeão Várias rimas De várias cores Vários sabor Por isso isso que eu faço com amor No beat de Detroit Eu não sou um dominador Mas hoje eu vim aprender Junto com esse professor Que vai ensinar Esses dois com os outros Já que faz Mas sei que não faz não Por isso mandar rima Foda é o meu novo hábito Vou te amassar Que nem eu fiz Na leste sábado Não Você não entendeu O que é a esperança Você nunca fez Mas você sabe Eu tô nessa dança Porque a minha leona É de criança Você se fudeu Eu tô na aldeia Hoje o verde me canta E se eu for Eu vou lá de aluno Você já sabe Que agora Você tá no resumo Você não entendeu Que eu sou o cabelo da peste Eu sou filho dos ilusão O aluno supera o mestre Demorou 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 Eu começo no flow mística Eu mando bem Eu vou fazendo essa rima Sábida Eu vou além Mas você não manda bem também A sua mente é de criança E sua postura também 3, 2, 1 E mais Fala da leste Já tá difícil Cê sabe Que já fica impossível Até porque Cê sabe Que eu te espanco Preto posturado Cê tá querendo A parte 2 Mais branco Não Sabe que pra mim Cê é cruzão Realmente Ele é filho dos ilusão Só se for na doreg Porque nas suas rimas não Demorou Mas agora Cê foi pequeno Que eu tô fazendo O grima Eu já tô desenvolvendo Quer falar da doreg Você tá se fudendo A gente É negão demais E vocês É MC de menos Negão demais E aí 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 Os quatro é negão demais Não é MC de menos Só que ser nessa gás Hoje vai perder pro Brenos Falou que eu sou branco Por hipocrisia Meu Black Power Mais conhecido como Black Panther Que ironia Só que não Nessa situação Você é um vacilão Então cê tá entendendo a parada Black do Mr. Satan Seu Matipu Você não é nada Volta pra trás Curupira de GR Curupira de GR Se mandasse Se acimei Minha mira Laser É igualzinha do reg Não sai da cabeça deles Mas Peraí que você não ri Mas não tem um versículo Como que disse Agradeço você de coração Que assistiu o vídeo aqui Deixou o like Se inscreveu Ativou o sininho E deixo nos comentários Sugestões de temas Qual o tema que você mais gosta De assistir aqui do canal Rimas Logadê Agradeço você Sempre de coração Por estar sempre me apoiando Sempre está assistindo o vídeo Aqui e está ao final Espero que você Entenda de verdade O YouTube Ele mudou as regras Então eu preciso sim Mostrar o rosto Fazer reações Junto com vocês E também Às vezes de quando Fazer alguns vlogs Aqui para o canal Rimas Logadê Espero que entenda E você compreenda De verdade Esse novo estilo De fazer vídeos Aqui no canal Rimas Logadê Sei que vocês estão Acostumados com compilados Mas agora o canal De reação Espero que você Entenda de verdade E espero Espero de coração Que você entenda E sempre me apoie Agradeço a você E deixe nos comentários Qual o melhor MC Qual o melhor Flow Qual o melhor Encaixada no beat Aquele round Eletrizante Aquele bate e volta Que pegou fogo Aquele tema Que você gosta Muito de ver Várias vezes Aqui no canal Rimas Logadê Eu sei que ultimamente Vocês estão gostando Muito de Encaixada no beat Sei que vocês gostam Demais desse tema Aqui no canal Rimas Logadê Rumo aos 600 mil inscritos E deixe nos comentários O que está achando Desse novo Formato Aqui De fazer vídeos Para o canal Rimas Logadê Tamo junto É nóis Falou Rimas Logadê Aqui Rimas Logadê